Tem músicas de capoeira de sua autoria? Tenho, tenho muitas. Deixa ver aquela que alguém mais gosta. Na vida tudo acontece, colega velho na vida nada é difícil Mas quando nada dá certo, colega velho uma coisa tá errada Mas samba pito num tá doce, uma coisa tá errada Samba pito num tá doce, uma coisa tá errada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee